Eu quero ser Jesus amado Com um vaso nas mãos do olheiro Quebra minha vida E faz-me de novo Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Eu quero ser Jesus amado Com um vaso nas mãos do olheiro Quebra minha vida E faz-me de novo Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser